Oi, cachorrinhas! Vamos mostrar nosso pé de lixia madurinha. Desse lado eu já colhi bastante, colhi acho que mais de 200 bolinhas. Tá calor aí, ela vai queimar o pé. Nossa lixia de tanto peso, os galhos abaixaram. Esse lado aqui não pega sol, então as lixias não pegaram cor. Essas que pegam mais sol, pegou mais corzinha, mas aqui não pega tanto sol. E desse outro lado do pé de lixia é onde ainda não colhi nenhuma. Tá muito bonita, carregada. Os galhos abaixaram tudo. A copa do pé de lixia ficava redondinha ali para cima, mas olha, parece que bateram nela e ficou achatada. Nossa, quanta lixia! Uma pena que a lixia não produz uma atrás da outra. Produção é uma vez só. Colheu só na próxima safra depois. Aqui ficou até aberto. Ah, quebrou um galho ali, por isso que ficou meio sem folha lá em cima. Nem tinha visto esse galho quebrado ali. Agora não sei como que eu vou colher aquelas lá de cima. Acho que tem que puxar o galho. A Flora tá procurando passarinho. A Flora tá procurando passarinho. Flora, o que você tá tentando pegar? Está tentando pegar passarinho? A tua filha. Oi, era. Minha defesa. Minha defesa. Minha defesa tem o pé Docker. Emilha defesa. Coa, tinha um meticulado. T państ Hah uma... A fruta direto do pé.